O meu cote cavalinho, o meu chapéu de barbela Eu vou buscar a morena, eu juro que trago ela O meu cavalo ligeiro, eu pulo qualquer cancela Eu sou caboclo ligeiro, eu não caio em esparrela Eu fui roubar a morena, eu entrei pela janela Em um quarto perfumado, deitado estava a donzela O vento soprava freio, por cima da cama dela Pra completar meu desejo, ali eu deitei com ela Tava crariando o dia, tomei chozinho com ela Lado de fora da casa, os capangas do pai dela O meu cavalo ligeiro, mas desabertou a cela Foi aquele tiroteio, fumaça cobriu a serra Quando ganhei a estrada, desapertei a fivela O macho pisava firme, os cascos afundavam a terra Eu escrevi estes versos, eu juro pensando nela Esta cabocra cheirosa, morena cor de canela